Música Você é o problema que eu quero ver Eu vou saber que eu não consigo Eu vou saber que eu não consigo Eu vou saber que eu não vou de um céu O que eu não sei eu vou fazer A voz do coração de Deus Sabe o que você tem Quero ouvir Você é o problema que eu não sei A voz do coração Sabe o que você tem Que você tem Sabe o que você tem Sobre o teu saludo Você faz Que me preocupar Sabe o que você tem A voz do coração É už Se falar que eu não consigo Eu vou ver Sabe o que você tem Traz cerveja, bruxa Só me deixe a bruxa Só me deixe a bruxa Vou dar Mais três, excelência!